Nessas seis noites de festa aqui na cidade de Ouricuri também, um grande aparato policial está sendo montado. Inclusive nós estamos com o Capitão França que está dando uma averiguada aqui para logo mais à noite distribuir os seus policiais para darem a maior segurança às pessoas que vêm se divertir nessas últimas, aliás, nessas primeiras noites de festa, né Capitão? Bom dia a todos. Realmente, nós estamos aqui inspecionando, vendo os últimos retoques, né? Logo mais à noite vai ter um lançamento de cerca de 110 policiais, mais ou menos umas 20 viaturas, né? Além das três equipes de rocãs que vão fazer a segurança aqui dos participantes e também da população em geral aqui de Ouricuri. Nesse parque fechado fica melhor do trabalho da Polícia Militar, Capitão? Com certeza, né? Delimita a área onde vai haver o evento e também onde os participantes vão permanecer. Facilita também a questão do policiamento porque vai ficar uma área cercada, né? Contamos também com apoio de cerca de 110 pessoas que darão apoio na segurança, né? Também que estarão nas entradas e tudo isso concorre para que possamos ter uma festa em paz. Obrigado.